Onde comprar seu Weipo Watch, cara? Esse reloginho aqui fantástico, sim galera, tem um tempinho que eu comprei, infelizmente hoje não vai ser um box, mas eu vou dar um review aqui, falar o que eu achei, acho que é até melhor que um box, né? Porque eu já tô usando tem um tempo, vou te falar os pós, os contras, onde que eu comprei barato, barato, baratinho, baratinho, com frete grátis, que chegou na minha casa aí com segurança e não é réplica, você tem que ter cuidado, minha mulher comprou um reloginho aí, né? Tentou me copiar, pegou um baratinho, né? Chegou uma réplica lá do Shopee pra ela, depois ficou reclamando que não fazia nem 10% do que essa beleza que faz, cara. Esse relógio é muito bom, isso aqui é uma coisa de luxo, cara. Se você não quer luxo, se não quer um trem ali pra medir, realmente, quando você faz atividade física, quando você faz algumas coisas, se não quer uma coisa assim, então não é pra você. Agora se você quer um negócio que realmente te monitora, que te traz informações, agrega valor pra sua vida, isso aqui vale muito a pena. Galera, o que que acontece? Tem várias versões de webwatch, igual a gente vê do iPhone, tem várias versões. Outra coisa, antes de eu iniciar, isso aqui é pra iPhone, ok? Se você tem outro dispositivo, outra marca, aí não é esse relógio aqui. Isso aqui é pra quem tem iPhone, você tem iPhone aqui, ó, aí dá. Ok, galera? Eu tô dando essa dica, pode ter gente que não saiba disso. Então, webwatch, galera, basicamente é um relógio que ele monitora tudo da sua vida. Por exemplo, uma das grandes coisas que eu utilizo ele é pra fazer caminhada. Eu coloco o Apple Watch, tem uma função que eu coloco aqui, ele monitora o batimento cardíaco meu, ele monitora quantos de calorias que eu perdi, eu achei muito interessante. Então, fazer uma caminhada com minha mãe era muito legal, eu falo assim, Pô, mãe, eu perdi aqui 500 calorias, aí eu ficava todo feliz, pô, eu acho que eu ficava triste, né, que nós perdia pouco. Então, ele é muito interessante, tem diversas funções que eu vou estar te falando lá antes o vídeo. Mas, galera, o que que acontece? É um negócio muito bom, vale muito a pena você comprar, porque eu fiquei satisfeito pra caramba se eu saber se eu tinha comprado antes. Apesar que não é um preço tão barato, a gente tem que concordar, depende da sua condição financeira, mas pra grande massa da população, não é um preço tão bom, mas é um aparelho que vale o preço que é vendido, na minha opinião. Tem várias versões, o Apple Watch foi lançado desde as versões iniciais, até a versão 4, 5, outras versões pra cima que já saíram, né. Então, basicamente, tem várias versões. Qual a melhor versão? A versão que cabe no seu bolso, porque, galera, só de ser um Apple Watch, tá valendo, ok? Então, é muito bom, igual você, tem um iPhone, sabe o que eu tô falando? Tô vendo se tem um iPhone 7, tô vendo se tem um iPhone 13, qual que é melhor? É o 13, né, cara, com certeza. Mas o 7 é ruim? O 8 é ruim? Não, cara, ele é muito bom. Então, vai da sua condição financeira pra você comprar esse Apple Watch, cara. Na minha opinião, tenta pegar o mais assim possível, que vai ter mais configurações, uma medição melhor. Não que os seus antigos sejam ruins, eles são muito bons também, galera. Questão de cor. Pra você trocar a cor, você compra pulseirinha, ok? Você clica, aqui tem um botãozinho aqui embaixo, ó. Uop! Aqui não vai dar pra você ver. Você clica, tem um botãozinho, aí você arrasta aqui pro lado e sai a pulseirinha. Tá vendo? É muito fácil. Tá vendo que eu tirei fácil? E não estraga você ficar trocando, né? Porque o original, né, cara? Aí você troca, entendeu? Eu só achei muito caro as pulseirinhas. Não vou mentir pra você, não. Acho que a iPhone, né, né? Aí, pô, a deveria vender mais barato, né? Mas vende muito caro. Eu queria ter um montão de pulseirinha, eu achei um pouco pesado. As pulseirinha, cara, se você quiser comprar paralelo, você pode estar comprando. Tem de 20 reais, 30 reais. Eu acho que a pulseirinha é tanto fácil. Mas se você quiser original também, eu vou deixar no link da descrição. Então, vou deixar todos os links pra vocês, da onde que eu comprei com desconto na descrição. Então, você tira a pulseirinha, coloca, você pode trocar a cor. Eu tenho uma preta e uma branca. Eu fui obrigado a comprar uma preta porque eu sou meio porco. Porque a gente suja, né, galera? A branca aqui, ela encarga muito fácil, apesar que é a mais bonita. Grande funcionabilidade do iPhone pra minha vida, galera, é a questão de ligação. Muitas das vezes eu deixava o telefone na sala e eu tava com ele no braço aqui. Aí o meu irmão me ligava, alguém me ligava. E, por exemplo, eu não conseguiria ouvir o barulho do telefone. Eu tava no silencioso. E o A-Pot, ele começa a vibrar no seu braço ali. Ele começa a vibrar, falando que tem alguém te ligando. E você atende no A-Pot ali e você consegue falar com a pessoa sem buscar seu telefone. Isso é fantástico, cara. É a melhor função pra mim do A-Pot, além da caminhada que eu falei. Então, ele é muito bom. Você tá aqui com o braço, a pessoa te liga ali, né, e você atende. Pronto, cara. É muito bom. Essa função é fantástica. Outra função muito boa que eu acho. Eu trabalho com o Hotmart, venda de produtos digitais. E sempre que cai uma notificação de venda, ele apita aqui pra mim, cara. Então, ele recebe aqui. Pô, você acaba de faturar tal valor. Então, pra mim que trabalho com marketing digital, vale muito a pena. Se você trabalha, cara. Você acha que esses gringos aí, esses caras que mexem com marketing tem o A-Pot, por quê? Por causa disso. Então, aparece ali. Pô, você acaba de receber tanto valor, sabe? É um relógio também comum. Você vê as horas. Apesar que eu quase não uso pra esse motivo, né, galera. Mas é um relógio também pra você utilizar. Tem diversos aplicativos. Você entra aqui, tem aplicativo de calendário, agenda, calculadora, por exemplo. Você tá aqui, você quer acessar uma calculadora. Você clica, batimentos cardíacos. Cara, é uma infinidade. Uber, você pode chamar aqui. E notificações do seu celular. Direto quando eu recebo uma notificação do celular, ela aparece também no visor aqui do A-Pot. Então, isso é muito bom. Cara, eu não sou um técnico de A-Pot. Não sou um técnico de telefone. Aqui é uma opinião sincera de alguém comum que comprou esse equipamento e tá satisfeito, cara. O site que eu comprei na Amazon, o link vai estar na descrição. Lá você consegue o frete grátis. Se você nunca comprou na Amazon, você tem o primeiro frete grátis. Se você já comprou na Amazon, né, cara, você clica nos A-Pot, pode ser que você já ganhe um frete. E se você não ganhar o frete, você pode clicar no Amazon Prime. Assinar o Amazon Prime e ganhar o frete grátis, ok? E você assina por 30 dias gratuitos. Aí você pode cancelar antes dos 30 dias ou você continua, que é R$10 por mês. Aí fica a seu critério, cara. Dica minha, de 1 a 10, valeu a pena comprar o A-Pot? Nota 10, cara. 10 de 10. O site Amazon chegou aqui, original, garantia. Tudo muito bom. Bem embaladinho, cara. Eu joguei a caixinha fora já, eu ia mostrar pra vocês. Mas é muito bom. Outra função também que eu acho muito legal no A-Pot é essa aqui. Siri, ligue para amor. Minha mulher. Ligando para amor, telefone celular. Então agora ela está ligando aqui, ó. Não precisa do telefone, tá ok? Está ligando para ela. Você quer o número antigo dela que eu não apaguei. Eu já fiz de propósito, né? Que eu não vou ligar para ela. Então basicamente, galera, você pode ligar para alguém. Sabe, vamos supor que... Vamos supor, galera, que por exemplo, você caiu de bicicleta. Você quer ligar para o SAMU. Você vem cá, você fala Siri, né? Não vou falar aqui agora, já está até ouvindo, ó. Aí vamos supor que você fala aqui o nome dela, né? A sereira. Aí você liga para o SAMU. Então ela vai estar ligando para a polícia e tal. Então, galera, basicamente você consegue fazer todas as ligações suas por esse reloginho fantástico. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. Eu vou deixar os links aí de onde eu comprei esse relógio fantástico para você também comprar o seu, cara. Meu, muito obrigado. Até a próxima, o quê? Valeu! Tchau, tchau.